o primeiro passo é fazer a aproximação da baliza setinha desarmou a arma de novo e aí o o o o o E agora é aqui. E parou o volante todo para a direita. Primeira marcha. Isso, sai para frente. Ok, alinha a direção. Baixar freio de mão. Agora é só tirar o carro. Baixar freio de mão. Marcha a ré. Seta à esquerda. Desencostar do banco para enxergar o meio para-choque. Meio para-choque. Primeirinho, né? Volante todo para a esquerda. Agora vai analisar se o carro vai passar ali, né? Então, só deixar ali. Vai andando e cuidando. Agora a coluna da porta na lanterna. Ok. Volante todo para a direita. Seta. Para a esquerda você está saindo. Agora vai andar até o carro alinhar, tá? Nessa saída com o carro alinhando você pode fazer o alinhamento em movimento. Meia volta e uma inteira andando. Isso, tem o carro andar reto, ó. Ok. Só devolver agora. Rézinha. Nessa hora pode desligar a seta, tá? Vem aí. Agora, olha. Pode olhar aqui, ó. Nesse retrovisor aqui ele está meio para baixo. Dá para olhar pela esquerda pelo cone, tá? Retrovisor da esquerda, você olhar também. Vai espetar com o carro um pouquinho. Alinhando já. Até enxergar por cima o pneuzinho do carrinho aí. Parou. Aqui finalizou a baliza. Vai puxar a freio de mão. Deixar em primeira. E desligar o carro. Desliga o carro daí. Desligar a baliza.